A gente preparou os ovos, depois do treino, tem uma surpresa para o Luan, é o aniversário dele hoje. Mike, Mike que vai segurar. Aniversário antes do dia, Guilherme. Feliz, né, aqui é a minha segunda família, a gente tem a comprovação de quanto a gente é querido por nossos companheiros nessas datas e só hoje eles cantaram cinco parabéns para mim, então, feliz, eles são meus irmãos, eu estou aqui há seis anos e construí uma família aqui dentro e uma história muito bonita, repleto de títulos, superações, voltas por cima, então, estou muito feliz. Infelizmente, eu não vou poder jogar esse jogo de amanhã, mas a minha volta está mais perto do que nunca e com muita saúde para fazer o que mais amo que é jogar futebol e só agradecer aí ao Palmeiras, aos meus companheiros, aos funcionários do clube por proporcionar um aniversário de felicidade, de alegria e agora ir para casa dar um beijo nos meus filhos, na minha esposa e agradecer a Deus por saúde, para cuidar deles e fazer o que mais amo que é jogar futebol. A gente preparou os ovos, depois do treino, tem uma surpresa para o Luan, é o aniversário dele hoje, fiquem atentos. Muito, muito ansioso, acho que é a primeira vez que eu passo tanto tempo longe assim dos gramados, nunca tinha passado por algo assim, tive uma lesão muito séria, mas eu dou graças a Deus por estar num clube como eu estou, que puderam cuidar de mim da melhor maneira possível, profissionais super capacitados para que eu possa voltar em alto nível da forma como eu estava. Estou com muita saudade de jogar, de sentir o clima da torcida, de ir para o nosso estádio para jogar. Parabéns a vocês, nessa data querida, muita felicidade, muito dano de ir para o nosso estádio. Os caras estão arquitetando aqui o pene, como é que vai sair? Mike, Mike que vai segurar ele. Você que vai segurar mais? Você que vai segurar o Luan? Acabou, Luan. Então por que você não vai lá naquele lado lá? Não, não, porque acabar o treino é ruim ainda. Vai segurar ele e vai te bater, velho. Vai te bater, pô. Vai te bater, ô, Luan. Dá dúvida. Boa, moleque! Excelente, bravo! Eu te falei, eu te falei, eu te falei pela minha, que você tá louco, Luan. Se o Mike ficasse lá, ele ia tomar, ele ia ficar bravo, ia pegar o primeiro e só entrega o outro, ele tinha o pé. Aí! Boa, pega aqui! E o pior que eu não esperava, porque tava fazendo um trabalho específico ali de zagueiro com o Cebola e com o Thiago Maldonado. E na última eu já tava muito cansado. Quando eu caí no chão, vieram os meninos com os ovos, mas faz parte. Isso mostra que a gente é querido no grupo, então eu fico muito feliz por isso. E já já chega a vez deles também, eu vou às forças. Inscreva-se na Fã com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra Fã, aqui o foco é você. Rumo aos 2 milhões. Inscreva-se na TV Palmeiras. Se você não se inscreveu, tá esperando o quê? Rumo aos 2 milhões de inscritos. Rumo aos 2 milhões de inscritos. Contamos com você. Inscreva-se na TV Palmeiras. Inscreva-se na TV Palmeiras.